O carro ficou destruído ao ser atingido por um trem no bairro Gabiroba, em Bambuí. Meu Deus do céu, essa eu quero ver. Segundo a polícia militar, o carro estava estacionado muito perto dos trilhos da linha férrea e foi atingido pelo trem. O gol foi jogado contra a grade de uma casa e um poste. O corpo de bombeiros de formiga foi chamado porque havia risco de incêndio na retirada do carro, que ficou preso entre o poste e o tanque de combustíveis da locomotiva. O homem de 29 anos que tinha parado o veículo no local foi preso porque não tem carteira de motorista e havia mandado de prisão contra ele. Gente do céu, olha aí o que que não faz um estacionamento em local proibido, hein? Meu Deus! Agora, eu estou preocupado, é o seguinte. Se esse carro estava aqui, coloca outra imagem aí pra mim, por favor. Uma outra mais aberta aí. Aí, parou. Agora, aqui tem em casa e o trem passa aqui? E eu não livre. De qualquer forma, olha aqui. Muito estranha essa situação, gente. Pode isso? Como é que mora num lugar assim? 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 Tchau, tchau.